Desde a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, os Estados Unidos têm trabalhado arduamente criando avanços na ciência dos foguetes. A NASA foi montada após a assinatura da Lei Nacional da Aeronáutica e do Espaço, em 1958, pelo presidente DeWitt, Eisenhower, que afirmou ser um passo histórico. Isso foi devido ao fato de que os Estados Unidos tiveram a chance de ir atrás de seu sonho de ganhar a corrida para o espaço contra a Rússia. Embora a NASA tenha revelado muitas coisas ao público, elas também mantiveram algumas coisas em total segredo. Então, o que a NASA tentou esconder dos olhos do público? No vídeo de hoje, iremos revelar segredos que a NASA não quer que você saiba. Antes de começarmos, gostaria que você deixasse um like e, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Agora chega de enrolação e vamos ao vídeo! Telescópio Espacial James Webb O telescópio James Webb é um projeto da NASA e eles vão lançá-lo em 30 de março de 2021. Ele tem 100 vezes a potência do telescópio Hubble e isso vai significar que os cientistas serão capazes de ver a borda do universo, que anteriormente não foi detectado. Poderia ver mais do que isso e já foi dito que o telescópio poderia ser usado como uma arma e até usado para espionar pessoas na Terra. Esse telescópio custou aproximadamente 9 bilhões de dólares. Segundo a NASA, chegará a casa dos 10 bilhões de dólares após o atraso. Operação Paperclip Após a Segunda Guerra Mundial, chamada Operação Paperclip, 1.600 cientistas nazistas foram recrutados para trabalhar em contratos para o governo, incluindo programas espaciais. A NASA conseguiu fazer alguns dos seus maiores avanços na corrida ao espaço com a ajuda da União Soviética. O foguete V2 foi desenvolvido por um alemão e acredita-se que isso tenha matado mais de 9 mil pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Vulnerabilidade de Hackers A NASA é um alvo muito fácil para os hackers, já que eles são uma das organizações tecnologicamente mais avançadas da Terra. A agência deu a conhecer que eles sofreram nas mãos de hackers e tiveram dados juntamente com segredos roubados e missões foram sequestradas. Em 2001, um homem britânico invadiu os arquivos secretos da NASA ao procurar evidências de ovnis. Deixou-lhes uma nota dizendo-lhes que sua segurança era um lixo. Acidente do ônibus espacial Challenger Um dos piores desastres de ônibus espaciais ocorreu em 1986 e este foi o Challenger que veio a explodir em pleno voo. A NASA disse que a tripulação estava inconsciente no momento devido à pressão da cabine, mas foi revelado que eles poderiam estar acordados e sabiam que eles iriam morrer. Claro, isso não teria sido uma boa história para a NASA e os teria colocado em uma situação ruim e por isso foi encoberto. A comissão Rogers revelou que a NASA não havia tomado precauções contra falhas catastróficas. Dobra espacial A tecnologia de drive de dobra é algo em que a NASA vem trabalhando em segredo e que pode se tornar uma possibilidade em um futuro próximo. Em 2015, veio a luz através de um fórum que a NASA havia encontrado uma maneira de acelerar além da velocidade da luz. Foi quando a equipe estava trabalhando na unidade EM e os lasers foram disparados através de uma câmara de ressonância na unidade e viajaram a 300 milhões de metros por segundo. No entanto, a equipe que está trabalhando nela não sabe como isso aconteceu. Corrida espacial chinesa A China pode ultrapassar os Estados Unidos na corrida espacial, já que o financiamento da NASA está diminuindo. A Estação Espacial Internacional só será financiada pela NASA por mais 5 anos, enquanto a China está impulsionando os investimentos e seu orçamento é de mais de 2 bilhões de dólares em apenas uma década e continua crescendo. A China quer colocar um homem na Lua em um astro móvel em Marte até 2022. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe para geral e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo o que rola aqui no Uma Curiosidade. Muito obrigado e até a próxima! M. c. M. Otsan M. Tchau.